Ao inaugurar uma nova fábrica de celulose no Paraná, o presidente, em exercício, Michel Temer, destacou a importância da iniciativa privada na geração de empregos. A nova indústria, que contratou 1.500 trabalhadores, contou com investimentos de 8 bilhões e meio de reais. Parte foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Uma indústria com tamanho de cidade, construída para fabricar celulose, matéria-prima do papel. A fábrica da Clabim, em Ortigueira, região central do Paraná, levou dois anos para ser construída e ocupa uma área equivalente a 200 campos de futebol. Durante a construção da fábrica, foram contratadas cerca de 40 mil pessoas. A nova instalação dobrou a capacidade de produção do grupo, considerado o maior produtor e exportador de papéis do Brasil. A unidade entrou em operação em março deste ano e gera cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos. Isso pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase 12 milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses 12 milhões, 1 milhão e 500 mil, aliás, 1.500 empregos que foram gerados por este trabalho da Clabim, de fora parte, as 40 mil pessoas que trabalharam na obra. O custo total para tirar a fábrica do papel foi de 8 bilhões e meio de reais. Desse total, 40% foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que a devolução de 100 bilhões de reais do BNDES para o Tesouro Nacional, anunciada no fim de maio para conter a dívida pública, não vai comprometer a capacidade do banco em apoiar novos projetos da iniciativa privada. Esses 100 bilhões que estão sendo, vão ser tirados pouco a pouco, né? Eles já foram negociados com o BNDES, a presidente Maria Silvia não vê nenhum problema em relação a isso e, como disse, reitero, ainda sobram lá 400 bilhões, que é do Tesouro Público, que está no BNDES. Obrigado. 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 Obrigado.